Eu não quero, tá ligado? Eu quero ficar aqui na história de uma vez. Um espirro totalmente masculino. Um espirro totalmente masculino. Que porra é essa? Depois ele reclama do meu, cara. Não, mano. Eu sei como não. O meu tem mudanças sonoras. O do maluco é... Mano, que porra é essa, véi? O que banho? O que banho? O Lula mexeu na internet que eu não consigo usar mais porra nenhuma. Ele já tá planejando, né? Ele tá planejando. Pense nisso. Porra, eu não consigo nem ensalar mais a merda desse tipo. Ele me perdeu, ainda bem. Perdeu uma porra? Já fugi, né? Caralho, eu esqueci que esse jogo é escuro para um senhor caralho. Era melhor ter de Smash Legends, né? Sim. Arthur, eu vou ajudar meu MyFriends. Pobinha viado preto. Filho da puta, cara. Que boneco chato do caralho. Ele é muito rápido. Corre, Arthur. Corre, Arthur. Corre, Arthur. Corre, Arthur. Pula, pula, pula. Quem é o Arthur? Não. Bom dia, amigo. Tô aqui pra errar, tá? Passa que eu erro mesmo, puta que pariu. Estonado. Terminei. Você não me achou, não? Você não me achou, não? Meu irmão, se você me achar aqui, você tá de mapa hack. Ele tá de mapa hack. Meu pau que ele me achou. Eu nem tinha aparecido pra ele, cara. Viado. Que eu tô travado. É. Estravou agora. Legal. Caralho, o gerador daqui de cima voltou muito. Não tinha como esse cara ter me achado, velho. Pô, não cheguei ele, menor. Obrigado, amigo. Não pode não, porque o cara tá aqui. Filho da puta, me solta. Tá sim, tá sim. Tá sim, meu irmão. Arthur, aqui. Obrigado, velho. É o que, velho? Faço o gerador, velho, que eu tomei lagadinho. Tô fazendo. Tá comigo. Ai, ai. Rapaz. É isso aí, velho. A Steam tá off hoje, pelo visto. Ah, então é a Steam, né? Mano, nem o site da Steam tá pegando. Ceguinho. Vou terminar isso daqui e rolar no Hunter, velho. Foda-se. Ele tá aqui comigo. Hum, acho que eu vou me matar. É, senão eu não ganho puta. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com patates patatá enfiado no teu cu, é? Entendeu ele aqui. Cara, eu já peguei a audácia máxima, só queria dizer isso. Eu não vou estudar ele mais não. Então, o Vitor vai ganhar. Ponto, eu acho. Isso, Vitor. Faça o seu trabalho, velho. Olha ele. Tô aqui bem de boa, fazendo geradinha. Tu não tem noede não, né, amigo? Errou, otário, burro, bicho. Entrou ainda, Paulo? Voltou. Tá, eu vou me esconder no armário aqui. A escotilha tá no cordão. A escotilha tá no cordão. Não, irmão, eu não tô no armário. Ele me achou filho do armário. Esse cara, esse cara tá com algum hack, cara. Ele fica parado pensando. Aí depois... Hum, vou entrar aqui. É isso que eu queria dizer. Eita, abriram a pola. O cara abriu, velho. Ah, foi o aleatório, o aleatório. Ele não me botou no gacho lá de cima. Eu abri o outro aqui, Apolo. Vou te ajudar, cadê tu? Eu tô indo. Ele não me botou no gacho de cima. Eu não entendo que esse cara tá fazendo ajuda dele, velho. Passa, 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 passa. Olha esse cara jogando, velho. Fupo, otário. Esse cara jogando, velho.